o tem só um e tem mais de um acho que ele foi bater aqui já avisei que vai da merda isso bom dia chefe tudo certo ai? baixa o sonho um pouquinho pra nós Eu sei que você é o do nosso amor Nosso namorado inteiro E o maluco se apaixonou Pela linda nossa Tá saindo o veículo, né? Só pra gente fazer o procedimento Pode, mano Me vê o... Você mora onde? Você mora? Aham Moro aqui em Boa Jesus Só ver a habilitação do senhor, por favor Só beber alguma coisa? Só beber? Aham Só saiu da pista, aconteceu? Você tá bem? Não Porque a gente tá aqui pra lhe ajudar Também tá muito ruim Tá brilhando tudo tudo Eu sei que você contra o nosso Não tem nada que aconteceu não Pode ficar tranquilo Eu só vim lhe ajudar Não, tá tranquilo Só pode ficar tranquilo Que eu só vim lhe ajudar Fica tranquilo Fica tranquilo Que? 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 E aí Fica apoio pra... Pra ter em aqui E aí E aí E aí E aí